Olá pessoal, tomei a liberdade de fazer alguns vídeos, tendo em conta algumas coisas que eu tenho estado a ver e também os novos, esta fase que passamos do Covid-Ouvir, obriga-nos a arranjar os mecanismos para chegar ao nosso público. Vou tentar com que os vídeos sejam um pouco curtos, para não serem muito extensos, senão perde um pouco o interesse. Peço um pouco paciência porque eu estou a fazer isto, pensei em fazer uma videoconferência mas acho que para já nesta fase não tenho muito interesse, isto vai ser lançado no Youtube, vou tentar todas as semanas fazer um vídeo para auxiliar o pessoal da segurança privada, se calhar novo ou velho, para tomarem algumas atitudes mais produtivas, menos projeciais ao desempenho da atividade. Este vídeo basicamente é só para me dar a conhecer um bocadinho, eu não gosto muito de falar de mim, acho que ninguém gosta de falar de si, mas isto é uma atividade efetivamente de EGOS, todos nós o temos, todos nós temos que respeitar, uns mais profissionais do que outros, uns mais unidos que outros, depois entrepandecer um debate mais à frente, mas de forma a falar de mim para isto ficar realmente no que for curto. O meu nome é José Carlos Cunha, eu tenho 41 anos, na segurança privada estou desde 2000 ou 2001, ando perto dos 18, 19 anos, quase 20 na atividade, neste tempo todo o giro pessoal, giro empresas, muitos me conhecem, muitos não gostam. Se agarrarmos em 5 pessoas dentro de uma sala que eu ou outra pessoa não ouviu falar, é porque está cá há bem menos tempo, não quer dizer com isso que não tenho as suas valências, mas para às vezes calar também alguns experts que têm licenciatura em eletricidade e são os denominados. A data eu tenho 10 especialidades de atividade e são cartões de segurança privada, independentemente da quantidade de cartões e da minha opinião pessoal e profissional sobre eles que não vieste a necessidade, eu não quero estar-me a alongar muito neste vídeo, mas efetivamente para o pessoal perceber um pouco o meu percurso. Eu estou na atividade já há 20 anos, tenho os cartões que atualmente existem, há um que não tenho porque à data não tem muita valência em ser feito, embora no futuro existam projetos também para isso. Fui coordenador de formação, continuo a ser coordenador de formação para várias entidades formadoras, à data só trabalhei nos comuns, mas também para já não vou mencionar qual é a entidade formadora. Sou uma pessoa que gosto de profissionalismo, gosto de rigor e dificilmente me coloco num projeto sobre o qual eu não tenho autonomia para decidir. Porquê? Porque efetivamente acho que há muita coisa que está mal na segurança privada e estes vídeos todos que eu coloquei vão-se praticamente focar na segurança privada, seja do âmbito formativo, seja do âmbito do ponto de vista técnico e do ponto de vista prático, seja do âmbito do material que nós temos que usar, por aí e por aí além. Se a malta tiver a haver alguma dúvida, eu deixo o meu e-mail, só pode mandar um e-mail e eu irei responder, ok? Algo mais que o pessoal precise, estarei sempre ativo no meu Facebook, com o tempo eu estou me mudando de outros mecanismos porque realmente a ideia é trazer para aqui alguns debates. Já me estavam lá um bocadinho no meu vídeo porque eu não queria que o meu vídeo fosse estava nestes 3 minutos, de uma forma muito rápida. Agradeço a todos que vejam o canal neste YouTube, para nós tentarmos chegar a um consenso em função de alguns problemas que passam na atividade, eu vou também tentar debater um pouco convosco aquilo que eu consigo, como é óbvio, dentro das especialidades da atividade social, o que é que está bem, o que é que está mal, aonde é que o pessoal pode ir, onde é que o pessoal não pode ir, não vou aqui falar mal das entidades fumadoras, ou das impressões privadas, ou deste ou daquele, vou obviamente dar sempre a minha opinião e acho que isso é importante, ok?